Notícias pra vocês aí, notícias do Brasil e do mundo, né? Acaba de ser detido aí, né? Após de posar, vindo de Orlando, lá da Flórida, né? O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo anterior, como também ex-secretário aí do governo Ibanez, né? Ibanez, lá de Brasília, né? Foi decretada aí a sua prisão, já posou, né? Em Brasília às sete e vinte da manhã e lá mesmo já foi detido, né? Cumpriu o ordem de prisão, né? Então vamos ver os próximos desfechos aí, como será. Noticiamos também que o canal aí do Nicolas, do seu Nicolas, lá também foi retido nas redes sociais através de decisão judicial, como também do Monarque. Monarque que vinha aí pregando aí seus canais aí muito, né? A opinião, as controvérsias, né? E nisso aí, né? Através da Justiça, foram desativadas suas contas aí. Então Monarques hoje praticamente não tem, não tá nenhuma rede, né? Nenhuma rede de internet. Notícia pra vocês, notícia do mundo, sempre a gente mantendo informado a você a cada instante e quando tiver notícias aí do país. Hoje, 14 de janeiro, né? 14 de janeiro aí, notícias do Brasil. Então Anderson Torres acaba de ser detido, né? No aeroporto de Brasília, onde, né? A polícia federal aí, né? Deteve a sua prisão e vindo lá onde estava lá em férias, né? Mas num momento muito difícil do nosso país. Então cada notícia que a gente traz pra você, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo e vamos sempre trazer mais notícias pra vocês. e vamos lá.